Beleza, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel, bem-vindos ao canal Boot Pessoal, seu canal de tecnologia. Então, pessoal, trazer hoje uma dica muito legal, uma dica de aplicativo, se chama Encontrar Dispositivo. É um aplicativo da Google, serve para você encontrar seu smartphone, tablet, que esteja conectado na sua conta Google. Vamos lá, temos os pré-requisitos, vamos acessar o aplicativo, os pré-requisitos são estar conectado ou na internet ou localização. Vamos lá, o meu Moto G3 que eu estou agora gravando, ele já encontrou, deu a rua aqui certinho onde eu estou, ele mostra a porcentagem de bateria e a rede Wi-Fi que ele está conectado. Eu vou aqui fazer um teste com vocês, reproduzir som. Vou parar aqui, que é um som muito alto, e aí a gente tem ainda, a gente pode bloquear o celular, caso dê, e apagar, mas esse aqui eu não consigo apagar. Agora, vamos no tablet. Ele também mostra a porcentagem de bateria e a rede Wi-Fi. Conseguimos reproduzir um som, vamos fazer um teste nele também? Vamos ver se funciona. Tá vendo? Opa, aí foi. Conseguimos bloqueá-lo e apagá-lo. Não vou testar nenhuma dessas opções, mas temos essas opções, esse aplicativo funciona muito bem, então eu recomendo fortemente para vocês terem em mãos. Um dia perder o celular, alguma coisa desse tipo, você consegue recuperá-lo se estiver conectado pelo menos no Wi-Fi ou no 3G. Beleza, pessoal? Quem gostou do vídeo, dá like, compartilha o vídeo para ajudar o canal, se inscreve no canal, e falou pessoal, fui! Tchau, tchau, tchau.